Olá, primeira série, tudo bem? Professor Euler, professor de matemática, está de volta com mais um vídeo aula. E hoje a nossa aula vai ser a continuidade dos nossos estudos aí da nossa semana, né? Estamos na segunda aula da semana, no mês de março, né? Hoje, dia 4 de março, estaremos fazendo aí uma nova recapitulação do assunto que estudamos na aula anterior e adicionando hoje a função composta e a função inversa, tá bom? Então convido a você a pegar o seu material didático, o seu livro, o seu caderno, a sua agenda, porque você precisará para fazer as anotações da aula de hoje, tá bom? Espero que você já tenha confirmado aí a sua participação no diário eletrônico, né? Espero que vocês estejam fazendo o livro didático, o livro de atividades, para que juntos possamos aí conseguir atingir a nossa meta. Nosso objetivo é que você possa aprender, que você possa entender muito mais sobre matemática, né? Hoje estaremos explorando aí o livro didático, alguns exemplos, algumas definições, e na próxima aula estaremos fazendo aí a resolução de algumas atividades, tá bom? Então convido a você, obrigado a você também pela sua participação, tá bom? Pela sua participação nas aulas do professor de matemática. Bom, nesse momento estarei ministrando a minha tela e compartilhando com a aula de vocês hoje. Vamos lá! Muito bem, já com a tela minimizada aqui, nós vamos dar início na nossa aula, tá bom? Eu peço que você acompanhe aí com o seu material didático, com a sua agenda, com o seu caderno, seu livro didático, enfim, todo o material de apoio que você deve ter ao seu lado aí, tá bom? Bom, nós iremos dar continuidade falando sobre funções, nas aulas anteriores nós falamos sobre tipos de funções, né? Mais especificamente função bijetora, injetora e sobrejetora. Professor, eu não estava assistindo, eu não assisti essa aula. Bom, então corre lá no grupo, pegue lá esse link. Se você não tiver, pode pedir para o professor que ele vai estar enviando para você aí o link da aula, tá bom? Só lembrando que função injetora é quando o elemento do meu domínio está interligado com o elemento do meu contradomínio ou com elementos distintos, né? A função sobrejetora é quando o meu contradomínio tem ligação, ou meu domínio tem ligação com pelo menos um elemento do meu contradomínio. E para ser função bijetora, ela tem que ser função sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, tá bom? Não esqueçam desse item, porque é bem importante aí para a resolução de questões aí no livro didático e no livro de atividades, ok? Beleza, agora nós vamos dar início e falar hoje de função composta e função inversa. Duas colocações importantes. Primeiramente, se nós falarmos de função composta, o que seria composta? Bom, eu vou dar um exemplo para você bem eficaz, né? Por exemplo, você tem ali... Vamos pegar o café, né? O café, ele é extraído ali com os grãos, né? E esse grão é colocado dentro de uma máquina. E essa máquina, ela vai transformar... Tem duas máquinas, né? O grão em pó e a outra máquina vai transformar o pó em um café líquido, né? Mas também poderíamos ter uma máquina que transformasse diretamente o grão em líquido, né? Então, o que seria isso, professor? Seria uma função composta. É uma composição, ok? É uma composição. E essa composição, em fatos reais, se aplica aí no modelo matemático, tá bom? E esse modelo matemático vai estar interligado com uma função. E essa função, só lembrando aí que nós temos domínio, contradomínio e conjunto imagem, vai estar diretamente interligado, tá bom? Bom, então vamos lá para a definição aí. Eu quero que você pegue seu livro didático, acompanhe aí na página 62 a 67. A nossa aula vai estar sendo explorada nessas páginas, tá bom? Lembrando que nós iremos fazer duas aulas, né? No caso, nós já fizemos a primeira e hoje vai ser a segunda. E na terceira aula vamos estar explorando atividades para eliminar qualquer possível dúvida, tá bom? Vamos estar fazendo uma atividade do livro didático, fazendo exercícios, né? Exemplos para que você possa fixar bem a ideia aí de o que é uma função, tá bom? Primeira série, tranquilo? Acompanhe aí, vamos lá. Primeiramente vamos falar de função composta e função inversa, né? Vamos falar primeiramente da função composta. Observe aqui o diagrama, nós temos aqui um diagrama, né? Deixa eu só deixar um pouquinho menor a minha tela aqui. Ok. Nós temos esse diagrama, né? Como vocês podem observar. E nesse diagrama, nós temos aqui uma função e ela está sendo composta. Como assim, professor? Nós temos uma função x, né? Observe aqui o diagrama, temos o elemento x e esse x, né? É x em função em y, certo? Então, o elemento x aqui, ó, está interligado com o meu domínio, está interligado aqui com o meu contradomínio. E do meu contradomínio está ligado em outra função aqui, né? Que nesse caso é uma função z. Como assim, professor? O que gerou aí essa nova função? Foi a composição, né? Da função x e y. Ah, mas como é que eu posso enxergar isso no problema aí no livro didático ou no livro de atividade? Existem dois tipos de representação de função. Ó, por exemplo, a função h, ela foi gerada igual, né? A função g bola f. O que é g bola f? O que é essa bolinha aqui? Significa que essa função, ela foi composta, tá bom? A função h foi a composição da função g com a f. Bom, se formos pegar esse conceito aí básico, né? Esse conceito básico, a gente vai verificar que existem vários elementos aí na natureza, no nosso dia a dia, que há esse formato, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem eficaz aí pra você se situar. Como exemplo, temos aí as cores, né? Por exemplo, quando você pega a cor branca mais a cor preta e mistura, você tem aí uma cor cinza, né? Então, o que seria a cor cinza? Seria a composição ou seria a função composta da cor branca com a cor preta, tá bom? Bom, mas vamos lá para as nossas funções aqui, né? Nós iremos trabalhar com exemplos pra você ver como que é aplicada a função, né? Composta. Dada aqui a função f de x igual a x mais 13 e a função g de x igual a x ao quadrado menos 1, queremos a composição aí de g de f de x. Bom, como é que eu vou fazer a composição? Como g de x, ele é igual a x ao quadrado menos 1, nós vamos ter o seguinte, né? Olha o que nós queremos calcular. Nós queremos calcular a g, a função composta de g, né? É escrito aqui, ó, g de f de x. Eu vou com bastante calma aqui, porque esse assunto precisa de atenção bem voltada. Então, preste atenção aí. Olha só, pessoal, eu quero a composta de g. Só lembrando que a composta de g é a própria função f de x. Mas observe um detalhe aqui. Quem é a função g de x? É x ao quadrado menos 1. E quem é a função f de x? É x mais 3. Você lembra quando você fez o cálculo, por exemplo, da função x mais 3, o f de 0? Quando você faz f de 0, o que você faz? No lugar de x, você substitui por 0. Ou seja, onde tem x, substitui por 0. Aqui não é diferente da composta. Observe que nós temos a função g, né? Quem está dentro do parênteses? Digamos aqui, ó, que se você substituir aqui, por exemplo, por uma estrela, né? g de estrela. Quem é essa estrela? A estrela é x ao quadrado menos 1. Bom, então g de estrela será todo esse elemento aqui, ó, né? Todo esse elemento. E quem vai ser essa composição? Vai ser o próprio f de x elevado ao quadrado. Mas de onde está esse f de x ao quadrado? Isso está aqui, ó. Quem é esse x ao quadrado? x ao quadrado é a própria função f de x. que nesse caso é x mais 3, né? x mais 3. Então, vamos lá com calma, ó. Iremos substituir na função f de x, né? Está aqui, ó. O f de x por quem? Por x mais 3 elevado ao quadrado. Então, o x aqui, ó, é a mesma coisa que o x mais 3. A função f de x, né? Está aqui, ó. f de x, tá? Então, substituindo aí, nós vamos ter o seguinte, ó. Mas f de x está aqui, ó. Bem, bem, bem legal para você entender, ó. f de x, quem é f de x? É x mais 3. Então, portanto, né, a g, a composta de g, né, de f de x, vai ser igual a g de x mais 3. Quem é esse g de x mais 3? É g de x, tá bom? g de x. Que é igual a x mais 3 elevado ao quadrado menos 1. Professor, de onde surgiu o x mais 3? Pessoal, vamos com calma, tá bom? Vamos com calma, porque não é fácil mesmo você entender de primeira. Olha aí, gente. Está aqui, ó. O g de x mais 3. Quem é esse g de x mais 3? O g de x mais 3, ó, é o g de x. E quem é esse x, professor? O x é a função, ó, f de x, que nesse caso é x mais 3. Observe, ó, está aqui a função g de f de x. Mas quem é f de x? É x mais 3. Então, g de x mais 3 é igual. Agora, vamos substituir nela, né, na própria função, né? Onde tiver x, nós vamos colocar x mais 3. Está aqui, ó. x ao quadrado vai ficar x mais 3 elevado ao quadrado, menos 1, repete, porque é da função g. Ok? Novamente, ó. G, né, de x mais 3. Mas quem é x mais 3? x mais 3 é f de x, né? Está aqui, ó, f de x. Então, repetindo aqui. Vamos colocar bem com clareza para você, para você ter aí uma base, né, de como fazer. Depois de ter feito essa substituição, agora vai ficar mais fácil aqui, ó. Nós chegamos aqui, ó, num produto notável, né? Num quadrado da soma de dois termos. Eu tenho certeza, primeira série, que vocês estudaram aí o quadrado da soma de dois termos. Bom, se não estudaram, eu quero que você relembre agora esse conceito. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Não lembrou? Vamos lembrar aqui embaixo. Olha aí, pessoal. Temos quadrado, olha aqui, ó, g de f de x. Continua repetindo na parte normal aqui, ó. Quem seria essa parte aqui? O quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo, professor? É x. Quem é o segundo termo? 3, ó. Quadrado do primeiro termo. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo termo. Está aqui o primeiro termo, está aqui o segundo. Mais o quadrado do segundo termo, menos 1, porque já é da fórmula, tá bom? Menos 1 está aqui, ó. Menos 1. Ok? Agora, resolvendo aqui essa função, nós vamos ter, ó, quadrado do primeiro termo. x elevado ao quadrado é x ao quadrado, né? Mais 2 vezes x vezes 3, 2 vezes 3, vai ter quanto? 6, né? 6x, porque 2 vezes 3 é 6, 6 vezes x, 6x. 3 elevado ao quadrado, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 9 menos 1, 9 menos 1, 8. Então, a nossa função, qual é a função composta? Nesse caso, seria a função h. Qual é a função composta de f com g? seria x ao quadrado mais 6x mais 8. Mas, professor, como assim, professor? Como é que eu posso verificar que essa função aqui é composta? Vamos verificar. Então, a composição aqui da função f com a função g geraria uma nova função, que nesse caso é a função h, x ao quadrado mais 6x mais 8. Bom, se você não entendeu esse primeiro exemplo, muitas vezes o aluno não entende o primeiro exemplo, perfeito! A gente vai fazer o nosso segundo, terceiro, quarto, quinto exemplo, tá bom? Por quê? Porque a gente vai só conseguir fixar essa ideia aqui com a praticidade aí em exercícios, tá bom? É claro que o nosso tempo ele é curto e, nesse tempo curto, nós podemos aproveitar o bastante para deixar você com clareza, né? Para você, a fórmula e o conceito. Bom, então, partindo desse princípio, partindo desse princípio, vamos para o nosso segundo exemplo, tá bom? Para você acompanhar aí essa função. Vamos lá! Segundo exemplo, vamos ter aqui, é... Olha só! Opa, não é esse aqui o exemplo, nós já fizemos esse exemplo aqui. Vamos para o segundo exemplo. Aqui, pessoal, ó! Temos aqui esse segundo exemplo, vamos tirar aqui um pouquinho a tela, né? Para ficar bem legal. Tá aqui, ó! Dadas as funções, f de x igual a 3x menos 1 e g de x igual a x ao quadrado mais 4. Determine, tá aqui, ó! A composta, né, de f de g de x. Então, nesse caso, seria f bola g de x, né? F bola de g, né? F bola g é a mesma coisa que f... Abre parênteses, g de x, tá bom? Essa aqui é uma forma de mostrar também para vocês que pode ser representada, tá? O que nós queremos calcular aqui? A composta de f, certo? Como é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu tenho que saber. Quem é esse g de x aqui, ó! O g de x está aqui, ó! É x ao quadrado, né? Vamos colocar aqui, ó! O g de x é x ao quadrado mais 4. Então, nós vamos substituir a f na função f, né? Quem é a função f? Seria essa função com essa g de x dentro dela. Vamos lá, ó! Então, f de g de x é igual a f, né? Quem é o g de x? g de x é x ao quadrado mais 4 menos 1. Menos 1. Professor, e para onde foi o 3 aqui? Calma! Calma, porque a gente vai... Já está falando aí sobre o 3, ó! x ao quadrado mais 4 é o meu g de x. Está aqui o g de x, correto? De onde surgiu, professor, esse f aqui? O f está aqui, ó! f de x. Quem é x? O x está aqui, ó! x ao quadrado mais 4. Menos 3, ó! Faltou 3. Para onde é que está o 3? Vamos verificar aqui no próximo. Olha aqui, gente, ó! f de g de x é igual a 3 vezes x ao quadrado mais 4. De onde veio esse x ao quadrado mais 4? Está aqui ele, ó! É o g de x menos o 1, que é da forma. Agora, ficou com mais clareza para você entender o que está fazendo, o que está sendo substituído? Substitui sempre essa função. Ah, professor, se tiver aqui f de f de f de f, você vai substituir as funções de uma a uma para poder chegar na função principal. É como se você estivesse voltando para a função principal, tá bom? Beleza! Agora, substituímos aqui os valores, né? Agora, vamos lá, ó! f de g de x é igual... Aqui, nós vamos aplicar qual propriedade, professor? Distributiva! Vamos multiplicar esse número por esse e esse número por esse, né? Fazendo a distributiva. 3 vezes x ao quadrado? 3x ao quadrado. Mais vezes mais é mais. 3 vezes 4, 12, né? Menos 1. Beleza! Está aqui, ó! 3 vezes x ao quadrado? 3x ao quadrado. 3 vezes 4, 12. Ah, mas o 3 vai multiplicar com menos 1? Não, porque o menos 1 está fora do parêntese, tá bom? Então, 3x ao quadrado mais 12 menos 1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3x ao quadrado mais 11. Essa aqui é a função composta. Ou seja, seria uma função h, né? h de x, certo? Essa seria a função h de x, a função composta, tá bom? Então, nesse caso, a junção da função f de x com a função g de x gerou a função 3x ao quadrado mais 11. Lembra do exemplo que eu dei para vocês aí sobre o café? O grão do café é colocado em uma máquina, tá aqui a primeira máquina, ó. É transformado, no caso, em pó. Esse pó é colocado em outra máquina, é transformado em quê? Em líquido, né? E esse líquido pode voltar aqui, nesse caso, diretamente, que nesse caso é a função aqui, e voltar e ser aí o pó, o grão novamente, né? Beleza. Então, fizemos esse exemplo, a letra A, né? Vamos fazer a letra B. Mais um exemplo aí para você ver como é que é feito a resolução, né? De uma questão que envolve função, nesse caso, função modular. Composta. Vamos lá. f de x é igual a mesma equação, ó, tá aqui a mesma equação, porém, queremos calcular agora o g, né? A composta de g. Observe que na primeira eu quis calcular a composta de f, né? Agora queremos calcular a composta de g. Vai ser diferente? Sim, vai ser diferente. Por quê, professor? Porque agora o valor vai ser o f de x, que vai estar aqui dentro do meu parêntese, tá bom? Digamos aí, ó, seria g de bola, né? Então, quem seria o f de x, ou quem é o f de x? O f de x, ó, 3x menos 1. Então, onde tiver o x, nós vamos substituir por 3x menos 1. Ok? Tranquilo? Beleza. Então, o g de f de x é igual ao g de 3x menos 1, né? Onde tem x, nós substituímos por 3x menos 1. Então, 3x menos 1 ao quadrado mais 4. De onde surgiu 4? De onde surgiu o quadrado? Tá aqui, ó, o x nós substituímos por 3x menos 1. Então, tá aqui ele, elevado ao quadrado mais 4, certo? Agora, o que nós temos aqui, professor? Temos aqui, ó, um quadrado da diferença de dois termos. Trinômio e quadrado perfeito, né? No quadrado da diferença de dois termos, vai ser igual ao quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Nesse caso, vamos ter isso aqui, ó, quadrado do primeiro termo, certo? Primeiro termo, quem é o primeiro termo, professor? É o 3x, ó, o quadrado do primeiro termo. Menos, da fórmula, né? Duas vezes o primeiro termo, que é 3x, vezes o segundo termo, que é 1, mais o quadrado do segundo termo, que é 1 elevado ao quadrado, mais 4, porque já é da minha função. Ok? Bom, então, resolvendo, 3 elevado ao quadrado é 9, e x elevado ao quadrado é x ao quadrado. Vai ficar 9x ao quadrado menos 2 vezes 3x é 6x, 6x vezes 1 é 6x, mais 1 elevado ao quadrado é 1, e 1 mais 4 repete. Ok? Simplificando essa função, nós vamos ter que g de f de x, ou seja, a composta de g vai ser 9x ao quadrado menos 6x, 1 mais 4 é 5. E aí nós conseguimos resolver mais um exemplo aí de função, tá bom? Função composta. Estão conseguindo entender? Tem alguma dúvida? Bom, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre a aula, você pode estar enviando daqui a pouco sua mensagem para o professor, que vai estar eliminando, estará eliminando a sua dúvida, tá bom? Vamos adiante, vamos falar agora da função inversa. Bom, falamos da composta e vamos falar da função inversa. Pessoal, eu quero que, fazer uma observação bem importante aqui. Não vão confundir com a função inversa com a inversa de uma função qualquer. Por quê? Na inversa de uma função qualquer, seria 1 sobre a função f de x, por exemplo. Aqui é diferente. Aqui o inverso vai ser uma definição diferenciada aí da função normal, tá bom? Olha só. Dado uma função f de a em b, bijetora. O que é uma função bijetora, professor? É uma função que ela é injetora e sobrejetora. Então, só vai existir aí uma função inversa se ela for bijetora, ou seja, se ela for sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, né? Denomina-se função inversa de f a função g de b em a, tal que se f de a igual a b, b, então g de b é igual a a. Opa! Com a pertencente a a, né? E b pertencente a b. Como assim, professor? f de a é igual a b, então g de b vai ser igual a a? Sim, você vai trocar a ordem aí da função. Por exemplo, a é igual a 2y, então y vai ser igual a 2a. É nesse sentido aí, tá bom? Seria a inversa. Bom, então vamos ver mais uma definição. A função inversa, tá aqui, ó. A função inversa, como o nome já sugere, é a função, tá aqui, ó. Essa aqui é a função inversa, tá bom? f de x elevado a menos 1, que faz exatamente o inverso da função f de x. Ah, professor, então o senhor colocou a observação seguinte, né? Que eu não posso dizer que isso aqui é 1 sobre f... Não, não é 1 sobre f de x, não, tá bom? É f de x elevado a menos 1, ok? Essa aí é a função inversa. E vocês vão aprender muito mais sobre essa função lá em função exponencial que você vai estudar futuramente, tá bom? Já vou adiantando isso. Bom, então vamos para o exemplo de como resolver uma função inversa. Exemplo. Deixa eu colocar aqui o meu exemplo para você ver. Temos aqui como é que se comporta uma função inversa, ó. Ela saiu de a e foi em b, então função de a em b. A inversa dela seria de função de b em a, ok? Função de b em a, tá bom? Os elementos. Isso aqui é a forma aí de como está sendo representada aí graficamente, né? Ou através aí de um diagrama, tá bom? Vamos lá. Exemplo. Dada a função f de x igual a x ao quadrado, a sua inversa será... Então, quero aqui fazer a inversa dessa função, né? f de x igual a x ao quadrado. Lembrando, pessoal, que o f de x nós podemos chamar de quem? De y. Lembram aí que a função f de x também pode ser chamada de y, tá bom? Então, toda vez que você tiver f de x, y também pode ser utilizado aqui. Resolvendo. Realizando a troca entre x e y na expressão, y vai ser igual... Olha aqui, ó. f de x, nós não vamos chamar mais de f de x, vai ser y, né? y igual a x ao quadrado. Então, x vai ser igual a y ao quadrado. Olha aí o que trocou, professor. Vamos lá para a informação. O y é igual a x ao quadrado, então, ó, x vai ser igual a y ao quadrado. Trocou a ordem, tá bom? Trocou a ordem, ó. Observe que o expoente do y, né, permaneceu e do x retirou e passou para o y. Bom, para ficar com clareza para a gente ver, vamos ver aqui no exemplo. x é igual a y ao quadrado, tá bom? Tá aqui, ó. x é igual a y ao quadrado. Então, aplicando a raiz quadrada aqui, ó. Raiz quadrada de x é igual a raiz quadrada de y. Qual é a raiz quadrada de x? É a raiz quadrada de x. E qual é a raiz quadrada de y ao quadrado? É y, ó. Elimina aqui 2, elimina 2, vai sobrar o y. Então, nós concluímos que y é igual a raiz quadrada de x. Ficou muita informação, eu não entendi. Tá, pessoal, vamos com calma. Vamos com calma, porque função inversa, né, exige bastante atenção. A gente precisa estar atento aí para essas informações, tá? Então, novamente, eu vou refrisar mais uma vez aqui, ó. x, né, é igual a y ao quadrado. O que nós fizemos? Nós trocamos a função f de x por y, né? Então, y é igual a x ao quadrado. Como trocou a ordem, ó, x é igual a y ao quadrado. Olha o que acontece. Nós queremos determinar o valor de y, correto? Então, raiz de x, raiz de y, eliminando aqui os dois expoentes, né, o índice, né, e erradicando aqui, ó, o índice aqui, o expoente do y, desculpem. Temos raiz de x igual a y, y, ó, só fiz, invertei aqui a ordem, né, y é igual a raiz de x. Perfeito? Tranquilo? Então, olha aí, ó, a função y, a função f de x é igual a x ao quadrado, terá a inversa, né, f de menos 1, no caso, a inversa de x, né, igual a raiz quadrada de x, tá bom? Então, ela só, por que que ela teve a inversa? Porque ela é uma função, é, bijetora, ou seja, dados valores para x, né, e y, ela é sobrejetora e injetora. Correto? Tranquilo? Professor, se fôssemos representar isso aí através de números, como é que ficaria? Ó, vamos mostrar os números pra vocês. No caso, é, se substituíssemos aqui em relação a f de x, né, f de 1, f de 1, no caso, x é igual a 1, né, seria y ao quadrado igual a 1, então 1 em 1. Se o x fosse 2, né, então o y seria igual a raiz quadrada de 2, seria a raiz quadrada de 2, então 2 raiz quadrada de 2. Se o y, ou x fosse 3, então f de 3 é igual a 3 ao quadrado da 9, né, então, nesse caso, o y é igual a 9 e o x igual ao quadrado é igual a 9, né, que nesse caso seria 3. Então, teria uma representação aí desse caso, né. Então, na aula de hoje, nós falamos de dois conteúdos, né, bem prático pra gente entender, vai ser na aplicação de exercício que vai ser na próxima aula, na aula de amanhã, tá? Na aula de amanhã, o professor vai estar passando aí o exercício do livro didático, acredito eu que você vai entender bem melhor, né, com os exercícios aí na hora que a gente for resolvermos. Por exemplo, os exercícios aí que estão disponíveis pra nós resolver, estão aí na página de número 64, né, a 64, na 65, aí sobre função composta, né. E, após isso, nós vamos ter a função inversa que nós iremos também fazer a resolução de exercício, tranquilo? Bom, então, sobre função, nós falamos de função, é, bijetora, injetora, sobrejetora, função composta e função inversa, né. Todos esses conteúdos aí, pessoal, eles são sub-itens, né, eles são sub-itens aí de característica de uma função, tá? A gente tá falando aí sobre características de uma função, e esse conteúdo de função, ele é bastante extenso, tá? Só lembro pra vocês que ele é bastante extenso, nós falamos sobre o gráfico de uma função, é, também citamos as características de função, quando ela é parra e quando ela é ímpar, e agora estamos falando do tipo de funções, né. O que que a gente aprendeu aí sobre gráfico? Gráfico de uma função afim, ou uma função de primeiro grau, função polinomial, é uma reta, né. O gráfico de uma função quadrástica, ou uma função de segundo grau, é uma parábola, né. E o gráfico de uma função exponencial é uma curva. Beleza, aprendemos isso. O que aprendemos aí sobre par ou ímpar? Bom, ela vai ser uma função par, quando meu f de menos x vai ser igual a f de x. E ela vai ser ímpar, quando meu f de menos x vai ser igual a meu menos f de x, né. Aprendemos também sobre a, sobre a injetora, injetora e bijetora, e hoje nós falamos aí da composta e da inversa. Na aula de amanhã, gostaria que vocês estivessem com o material de vocês, né, livro didático, na próxima aula que nós vamos fazer algumas atividades, tá bom? Bom, tarefa de hoje pra você fazer, vamos lá. Livro de atividades, as páginas 14 e 15, questão 16 a 20. Quatro questões pra você praticar na aula de hoje, tá bom? Você vai estar enviando aí pro professor. Beleza, pessoal? Então não esqueçam aí, ó, das páginas que vocês terão que fazer hoje. Coloque isso aí na sua agenda, tá? Pra deixar registrado. Página 14 e 15, questão 16 a 20, no livro de atividades. Professor, no livro didático, não precisa ainda fazer, tá? Hoje não precisa fazer. Na aula de amanhã a gente deixa essa missão pra vocês, tá? Vou pegar o final de semana aí, bem legal, pra você responder. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então finalizamos nossa aula por hoje. Espero que você tenha entendido um pouco aí do nosso conteúdo. E no nosso próximo encontro vamos estar explorando muito mais e fazendo aí a resolução de algumas atividades com vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau.